O poder de cura da água. O renomado mestre de artes marciais Bruce Lee disse uma vez, seja como a água, abrindo o caminho pelas rachaduras. Não seja assertivo, mas a justiça é objeto, e você encontrará uma maneira de contorná-lo ou atravessá-lo. Palavras sábias A própria água é a convidada de honra da peça de hoje. Vamos entrar no âmago da questão, de como garantir que você está colocando a melhor água em seu copo, e por que ela é tão vital para sua saúde. Você já se perguntou por que tantos de nós, adoramos caminhar ao longo do oceano, estudos tem mostrado que as pessoas que vivem perto, ou ao lado de um corpo de água são 10% mais felizes. Pesquisadores da Universidade de Exeter, na Inglaterra, descobriram que as pessoas que viviam a menos de um quilômetro do mar tinham 22% menos probabilidade de sofrer de distúrbios de saúde mental, como ansiedade e depressão. Isso não é incrível, apenas estar perto desses espaços azuis, como cientistas se referem a eles, aumenta nossa felicidade. O biólogo marinho, Wallace J. Nichols, chama a imensurável sensação de paz que sentimos perto da água de nossa mente azul. A água nos dá e nos ensina muito, mas o simples cotidiano dela torna fácil considerá-lo um dado adquirido. Dito isso, todos nós sabemos que não há nada como aquela sensação de beber água fria, e limpa quando você está com sede. Ou a pura alegria de mergulhar em um lago cristalino em um dia de calor. Precisamos de H20. A verdade é que, sem água, podemos viver apenas uma questão de dias, é assim que nosso corpo depende da água para sobreviver. Por outro lado, comida. Podemos passar semanas sem comer, desde que bebamos pelo menos 1,5 litro de água por dia, mas, para realmente prosperar e viver nossas melhores vidas, alguns especialistas acreditam que realmente devemos nos hidratar muito mais do que isso, até 15,5 xícaras, 3,7 litros, de água por dia para homens e 11,5 xícaras, 2,7 litros, por dia para mulheres. O que procurar na sua água? Água pura, rica em minerais e limpa oferece benefícios incríveis para o corpo e a mente. Aqui está o que você deve procurar em sua água potável. É livre de contaminantes como fungos, bactérias e parasitas. É rico em minerais essenciais como enxofre, manganês e cálcio e alcalino, o que significa que tem um pH acima de 7 e pode oferecer benefícios adicionais. Então, onde você pode obter água da mais alta qualidade para nutrir seu corpo? Alerta de spoiler, não vem do seu toque. Onde buscar sua água? Água de nascente. Água de nascente, obtida e armazenada com segurança, é sua melhor aposta. Esta fonte pura de água, diretamente da própria mãe terra, fornece tantos minerais vitais que nossos corpos desejam desesperadamente, qualquer pessoa que tenha tido o privilégio de beber direto de uma nascente da montanha, dirá que é a água mais saborosa e que mata a sede que já teve. Um ótimo recurso para encontrar uma fonte fresca perto de você é, possuir um extenso mapa de fontes quentes e frias em todo o mundo. Muitas pessoas pensam erroneamente que, como a água de nascente, a água de poço também é uma ótima fonte natural de minerais. Embora seja verdade que a água do poço contém muitos minerais, se forem os tipos errados de minerais, a água pode ser muito dura para o nosso corpo. Água de poço, a água que vem dos poços às vezes é chamada de água dura, porque borbulhou através de formações rochosas como o calcário. No processo, a água absorve uma quantidade maior de certos minerais do que nosso corpo pode suportar. As pessoas que bebem água dos poços errados, podem desenvolver cabelos secos e pele opaca. Lembro-me de uma vez na Amazônia, a única fonte de água doce disponível era um poço. Digamos que o conteúdo mineral daquela água não caiu bem no meu corpo. Água da torneira. Você sabia que a água que a maioria de nós bebe, água da torneira, provavelmente está entre as menos nutritivas? A água da torneira pode estar cheia de toxinas escondidas. Mesmo sob os padrões atuais da agência de proteção ambiental, a água da torneira pode conter vestígios de pesticidas, produtos químicos agressivos, alumínio, plástico e metais pesados. Além disso, a água da torneira é tratada com cloro para matar as bactérias. Você sabe, cloro, o mesmo produto químico que é derramado em piscinas públicas, para mantê-las limpas. Embora pequenas doses de cloro devam ser inofensivas, há novas evidências de que a ingestão regular de cloro pode levar a complicações intestinais, ou até mesmo câncer. A água da torneira também contém flúor, embora muitas autoridades de saúde pública, afirmem que a floretação da água ajuda a proteger o esmalte dos dentes. A pesquisa com flúor na verdade revela o contrário, a água floretada causa fluroso dentário ou descoloração do esmalte. Hoje em dia, também sabemos que o flúor pode calcificar, ou endurecer, a glândula pineal, em seu cérebro, estados de iluminação, sabedoria interior e intuição, beber água de nascente pura e natural, ou água que tenha filtrado o flúor, pode ajudar a curar e suavizar nossas glândulas pineais, e expandir nossa consciência. A água cura nossos corpos de muitas outras maneiras também. O poder de cura da água, este líquido milagroso apoia a digestão e transporta nutrientes por todo o corpo, libera bactérias através dos rins e da bexiga, transporta oxigênio para as células, regula nossa temperatura, energiza os músculos, ajuda a função de nossos órgãos, lubrifique e amortece nossas articulações e coluna vertebral. Cabo, a lista continua e continua, o cientista da água Masaru Emoto, também acreditava que, embora a água possa nos curar, podemos curar a água. Este pensador pioneiro realizou pesquisas sobre a água congelada e descobriu, que ela retém e responde as frequências energéticas direcionadas a ela. A pesquisa inovadora de Emoto, descobriu que a água tem a capacidade de copiar e transferir informações. A água exposta a mensagens densas e odiosas, tendia a formar cristais fragmentados e tortos, mas quando direcionamos vibrações amorosas e gratas para a água, que bebemos, a água responde movendo-se em belos padrões simétricos. Emoto ensinou que, quando enviamos essas intenções positivas para a nossa água, podemos ajudar a purificá-la e transformá-la energeticamente. Que belo pensamento para terminar, da mesma forma que este líquido incrível nos hidrata e nos cura, nós também podemos curar a água. Para mim, isso serve simplesmente como prova da relação sagrada entre a água e os humanos. Então, por que não honrar essa conexão sagrada hidratando seu corpo, seu templo, com a água mais pura e da mais alta qualidade possível? Espero que as informações acima ajudem você a fazer exatamente isso. Fique curioso. Por Nick Pulitzi. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ E aí VITÓRIA DA LUZ VITÓRIA DA LUZ 생AS